Um X1 e virou a W pro safe, viu? Um X1 e virou a W. Bora safe, bora safe. Bora safe. Beleza. Cara, esse scout é até melhor que uma W, né? Opa, virou galhar. Meu amigo, velho. Que tensão, olha isso, olha isso. Que show, essa câmera aí é mais, hein? Isso aí é novidade, virou X1. Ele não faz ideia, né? Pra onde que o safe foi. Ele deu muito espaço pro safe. A verdade é que ele deu muito espaço. Bora, pra incendiar, pra incendiar, pra incendiar. Opa, opa. Aqui é nóis, aqui é nóis, aqui é nóis. Vamos! Que beleza. Entrega, Nilby. Vamos, Bora! Vamos, Bora! Vamos, Bora!